Olá, estamos aqui no Arraial, pertinho de você, o Arraial mais popular do Norte e Nordeste, que tem a coordenação do vereador Aço de Ogum. Aqui, gente, os trabalhos que estão sendo feitos, como você vê, ainda tem a parte folclórica que está sendo montada, aqui essa equipe toda que trabalha na coordenação do Arraial. Que dia 2, isso aqui vai estar tudo bonito, né? E aqui a gente veja as máquinas, as máquinas, o pessoal aqui, ó, vem a caçamba, a máquina ali no fundo, está sendo feito o trabalho de asfaltamento, nivelamento de piso, onde vai ser construído o palco, o Arraial em si, do pertinho de você, que é o epicentro da cultura e do folclore do Maranhão na época junina. Graças ao governo do estado e também ao vereador Aço de Ogum, que é o patrono, sem dúvida, da cultura do Maranhão. Tanto no carnaval, como no festejo juninos, enfim, em todas as festas folclóricas do estado, sobretudo, sobretudo, que acontece na capital maranhense, tem sempre a presença do vereador Aço de Ogum, que é o maior divulgador e patrono da cultura, não só na capital, como no interior do estado, e um divulgador do que existe, do melhor, do folclore do Maranhão e da cultura, não só para o Maranhão, mas para o Brasil e o mundo. Por isso nós vemos aqui, bem naquela imagem de fundo, que vocês estão vendo, ali já está o bumba-boi, entendeu? Mas lá na frente, a Catirina, que desejou, segundo a história, a lenda, de comer a língua do boi, e pediu para que o vaqueiro trouxesse a língua do boi, para que ela comesse. Tudo isso é um folclore que vai ser demonstrado no Arraial, perto de você, que tem data prevista de inauguração, a partir do dia 2 de junho. Por aqui vão passar várias manifestações folclóricas, bumba-boi de matraca, bumba-boi de orquestra, bumba-boi de paneirões, bumba-boi de zabumba, enfim, uma diversidade folclórica do bumba-meu-boi do Maranhão. Assim como quadrilhas, a dança do cacuriá, o nosso tambor de crioula, que é patrimônio histórico, cultural do Brasil, e as personagens que fazem conta, que fazem parte desse contexto cultural folclórico do Maranhão a nível de Brasil. Então, desde já, o nosso parabéns ao vereador Arce Diogu, que mais uma vez, junto também com o governo do estado, está patrocinando, divulgando a cultura do Maranhão para o Brasil e para o mundo. Com imagens, reportagens, Stenho e Johnny, direto do Arraial, pertinho de você, para o SJ News.